Paulista World, a premiere aqui no Shop Tour, é uma loja de informática que você vai adorar. Primeiro que é na Paulista, você que tá na Paulista, é um pulinho, você que tá no jardim. Segundo, é um pessoal super profissional, de uma simpatia que você não fica com vontade de sair. Essas duas, por exemplo, não saem do meu pé, a gente tá rindo até agora, o dono é maravilhoso. Olha, isso é muito bom, é completo, tem todos os softwares, tem periféricos, tem acessórios, tem tudo o que você precisa. E ele tá colocando um preço muito bom, a gente chorou muito, além de muito bom, ele tá dividindo em três vezes sem juros. Eu quero te dar esse exemplo aqui, olha, esse 586DX de 133 MB, são 8 MB de memória RAM, hard disk de 840 MB, gabinete mini-torre, drive de 3,5 MB, 1.44 MB, placa de vídeo PCI de 1 MB, teclado, mouse e monitor, 1.136, dividido em três vezes. Olha, tinha juros aqui, eu tirei, tá? São três parcelas, não é esse preço aqui. Divide 1.136 em três. Vem cá, meninas! Vem aqui comigo, meninas. Você sabe o que é muito legal aqui? Assistência técnica. Você sai aqui, aqui é uma galeria, e de repente você entra aqui... Eu não é, garoto! Eu já conversei com essa moçada, moçada tão legal, gente. Eu vou até entrar aqui. Pode entrar? Aqui na assistência técnica é o seguinte, você quer mudar, tá com defeito? Vem pra cá, vem pra cá. Aqui vem todo mundo, vai fazer uma churma aqui. Quer mudar? Márcio, se eu quiser mudar a configuração do meu, eu mudo? É, se você tem um computadorzinho antigo, alguma coisa, você traz aqui, a gente faz o orçamento, abre o computador, na hora a gente vê qual que é o problema que ele tem, ou se não atualiza. Se eu comprar um ali na loja, que tem alguma coisinha que eu quero a mais, vocês colocam? Isso, a gente coloca na hora, mostra as peças que tem, põe tudo assim, nas claras, bonito aqui no balcão. Gente, é muito legal, tem um astral maravilhoso, isso é importantíssimo, tem um preço super justo, em três vezes sem juros. E olha, essa moçada é uma meninada, você vê as caras aqui, eu fiquei justa na idade dele, você não acredita. O que é essa meninada, entende? De computador, também olha a cara, olha a cara dele, é japonês desse jeito, tinha que entender. Paulista World, olha, ah, na compra de qualquer amigo você ganha capa, mouse, pé de mouse e uma caixa com dez disquetes. A Vinha Paulista 2001, na Galeria 2001, Sobreloja 2526, promoção até sexta-feira, fala o telefone, Márcio, um. É, 2530198. Fala o outro, Simone, ou Flávio, sei lá. 2893891. Segunda a sexta até às 19h, sábado até às 13h, Paulista World eu vou voltar já, essa loja realmente é 10h, comprei.